Ele volta fazendo um gelado de amendoim e chocolate, a gente fala com a boca cheia. Tudo bem? Na verdade, quem volta sou eu. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Eita delícia, primeiro dia que eu apresentei esse programa, dia 8 de janeiro de 2017, foi com ele. Você lembra a receita? Era o estrogonofe. Era um estrogonofe de curry, ó. É, não vem, é, é. E aqui de novo estamos juntos, é gelado de chocolate com amendoim. Tem o selo Zaquini de qualidade, mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é rápido. Tô aqui te esperando, até já, já. Voltamos, voltamos. Olha, uma bagunça, uma alegria nesse estúdio. Eu tô falando, é uma semana que começa com a Ares da Esperança. Aqui não é esperança, certeza, que é delícia, é gelado. De amendoim com chocolate, do Stefano Zaquini, que não sai de casa se não for pra arrasar, né? É, verdade. Vou dar os ingredientes, então. Tem a base, o creme do amendoim e a cobertura. Base, feita com 200 gramas de bolacha de amido triturada. 100 gramas de paçoca, 50 gramas de manteiga derretida, creme de amendoim, 300 gramas de pasta de amendoim, 395 gramas de leite condensado. 200 gramas de creme de amendoim, 300 gramas 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 de amendoim, 300 gr 3g de creme de leite, finalizando com amendoim para a decoração. Isso mesmo. E você fez várias versões, né? Você fez na tacinha, tem um esse aqui grande. Sim, tem o tamanho família, tem a taça grande, tem as porções individuais. Essa receita eu gosto muito dela, na verdade eu criei ela para ser uma receita prática, e uma receita que dá para vender e que é muito barata, porque eu tenho só uma base, um creme e mais uma cobertura, então quer dizer, dá para fazer, dá para vender e dá para ganhar dinheiro. Perfeito. Certo? Vou começar pelo biscoito de amido. Biscoito ou bolacha? Ah, eu acho que é biscoito. A paçoca, que aqui eu só dei uma amassadinha com o garfo, só para ajudar. Aqui é muito legal, porque você vai ver a hora que você estiver comendo. Misturando o biscoito com a paçoca, na hora que está lá montado na sua mesa, parece que tudo é paçoca. Então fica bem legal. E deve dar crocância, tabular. Ai, que gostoso isso aqui, né? O sabor fica ótimo. E ó, eu estou mexendo com o garfo, porque eu quero algo bem soltinho mesmo, então por isso... Não está com a mão. Isso mesmo. A manteiga derretida, aqui pode ser manteiga ou margarina, não tem problema. É, importante é, se você não quiser fazer ela no refratário, quiser montar a torta mesmo para depois desenformar, aí tem que ser manteiga mesmo, tá? Porque ela vai ficar mais consistente. Porque ela vai ficar consistente, vai ficar firme, tá bom? Tá bom. Se for montar na travessa, pode ser margarina, não tem problema nenhum. Ou também tem aquelas 80% lipídio que vem de... Tudo vai dar certo. Tudo dá certo. Misturei, eu tenho uma areinha, esse traquinhos conseguem mostrar certinho, ó. Tenho uma areinha, reservo já para montar a minha sobremesa. Base. Base. Tá. Creme. Eu tenho uma lembrança... É a maior parte, né, Zachini? Oi? A maior parte. A maior parte, isso mesmo. Eu tenho uma lembrança muito grande dessa pasta. Amendo creme. Regina, vou bato dar nome e sobrenome, né, então. Voltei. Ó, pasta de amendoim. Pode ser com açúcar, pode ser... Só que hoje tem várias marcas, vários preços. Tem várias marcas, várias marcas, vários preços e vários... Compondo vários ingredientes. Com açúcar, sem açúcar. Sim, tá? Esse tem açúcar ou não? Esse tem. Esse eu estou usando a tradicional mesmo, tá? A sem açúcar também é gostoso. Sim, fica muito boa, verdade. E aí quem quiser controlar um pouquinho de açúcar, porque vai o leite condensado, também pode ser a sem açúcar, não tem problema. Só é um pouquinho mais cara. A sem açúcar? A sem açúcar é um pouquinho mais cara. Ó, leite condensado. Entendeu? Aí não tem como não ficar bom, né, gente? Misturo. É, amendoim, é leite condensado. Creme de leite, estou usando o de caixinha mesmo. Por que você está pondo tudo para lá? E aí eu vou trocar. Ah, é, esqueci. Eu gosto disso, gente. Estou esperando ele põe para cá. Estou esperando ele põe para lá. Ó, eu só estou batendo com o fuê, Rê, para a pasta se diluir mais com os outros ingredientes, tá? Tá. Ó, misturo aqui. Coloco o amendoim triturado. Aqui eu já compro assim mesmo. E aí, uma dica muito legal é que o pessoal de casa fala que quando coloca o chantilly e depois coloca a gelatina, ele fica mais líquido. Então, a dica é colocar antes. Sempre que vai entrar numa receita gelatina e chantilly, a gelatina entra primeiro, tá bom? Ó, coloquei a gelatina aqui, eu já hidratei e já derreti no micro-ondas por 15 segundos. Conforme está escrito lá na embalagem, eu estou atento. Então, vai gelatina e vai chantilly? Primeiro a gelatina. Primeiro a gelatina, depois o chantilly. Para a gelatina não pesar, né? Para não pesar, isso mesmo. E fora que é líquido, é água. Se eu coloco o chantilly e depois coloco a gelatina por cima, o chantilly derrete, tá? E aí, o meu chantilly batido. Coloco, posso colocar tudo de uma vez que não vai... Influenciar em nada. Não. Sua avó está bem? Sua mãe, família toda? Que bom, né, Zaquini? Sim, sim. Ó, e aí, Rê, eu misturo com delicadeza para eu conseguir ter esse chantilly bem aerado aqui na minha sobremesa. Vou deixar você misturando aí, tá bom? Perfeito. Mas você vê que já misturou, né? Já, eu te espero. Mas enfim, já fizemos a base e o... E o creme. E o creme. Zaquini, já fez o primeiro passo, o segundo passo, falta só a cobertura. Isso mesmo. Antes de fazer a cobertura, vou montar, que aí eu levo para a geladeira e a gente faz a cobertura e finaliza. Certo? Combinado. Rápido de fazer, Zaquini. Rápido, não errei. E ó, vou te dizer uma coisa. Se chegou a visita de última hora, você não tem muito o que fazer, tem os ingredientes em casa, faz isso meia hora no freezer, ele tá prontinho. Ou se uma cliente quer um doce. Rápido, é isso mesmo. É o que eu falo sempre para os meus alunos quando eu tô ministrando aula. Vai fazer. É muito chato falar não para o cliente. Então a gente, em vez de falar não, a gente oferece outra coisa mais rápida que dá para fazer. Certo? Ó, vou colocar aqui a primeira base e aí ó, com a colher eu venho e aperto bonitinho. Vai parecer que é tudo paçoca. Sim. Você vai ver, fica muito bom, Rê. Não tenho dúvidas. Ó, e aqui você pode variar muito a receita, viu, Rê? Quero fazer de chocolate. Troca o biscoito e troca o creme de amendoim por creme de avelã. Fica muito bom também, tá? Tá. Mas aí encarece. Temos várias opções. Encarece? Encarece um pouco. Ó, coloco o creme. Ai gente, só assim, hein? Só assim já tá gostoso. E eu posso fazer camadas também, quero fazer várias camadas, quero intercalar com bolacha champanhe para fazer como se fosse um pavê, também dá certo. Então quer dizer, é uma receita super versátil. Rê, geladeira. Se for geladeira, de duas a três horas. Freezer. Freezer, meia hora, quarenta minutos, tá prontinho. Tá. Certo? Vou deixar esse aqui. É pra não falar não pra cliente mesmo, né? Isso mesmo. Ou pra visita, às vezes você quer servir uma coisa gostosa. Né? E quer super vender. Seria que as pessoas não estão mais se visitando. Verdade. Ó, vou passar pra cá. Muito obrigado. E agora é só fazer... A cobertura. A cobertura. Aqui eu tô fazendo uma ganache. Obrigada. Tô usando chocolate meio amargo, já pra controlar... Nossa, uma pasta de amendoim. Sim. Leite condensado. Leite condensado. Pra controlar a doçura do creme, né? E aí, o creme de leite. Sempre que eu tô fazendo uma ganache, Rê, o importante é primeiro você misturar meio que aos poucos e que o chocolate e o creme de leite estejam na mesma temperatura. Ambos. Ambos. Por quê? Se um tiver mais quente ou mais frio que o outro, vai talhar ou vai endurecer de uma vez esse chocolate, você não vai conseguir salvar ele nunca mais. Ah, então em um lugar que é muito calor, melhor deixar tudo gelado, hein? Melhor deixar tudo... É, morninho. Misturo. Ah, eu vou pegar esse chocolate aqui. Ai, que saudade de fazer isso, Zaquini. Só aqui que eu faço isso. Hum. Hum, ó. Saudade. E o legal, Rê, é o pessoal de casa conseguir ver. Por isso que eu gosto de fazer tudo aqui ao vivo, porque olha o brilho desse ganache. Coisa linda. Olha o brilho. Dá pra gente se ver. Exatamente. A gente se ver. E aí, é só finalizar. Eu aqui fiz uma versão... Individualzinha. Aqui eu usei o copinho de uísque, que é mais bonitinho. É o copinho da Nutella também, não é? Não venha dar truque pra cima de mim. Não venha. Sua vida real. E aí, Rê, ó. Eu finalizo com a ganache. Viu a consistência desse ganache? Acabou de fazer. A ganache. Dá uma batidinha, que é pra ele... Espalhar direitinho, bonitinho. Finalizar os outros. Tirar essa colher grande daqui. É. Vamos bonitinho, isso. Ó. Ai, que gostoso. Esse tá mais caprichado de todos, hein? Vou colocar mais nos outros. É que esse era do fechito. Eu tô vendo? Eu tô de olho? Eu tô aqui medindo? Ó. Agora foi todos. Agora tá é. Tá igual. Acho que tá. É que eu fui criado sem irmão. É? Você teve essa sorte? Ó. Tem o amendoim triturado. Ai, Zaquinho. Um pouquinho de amendoim. Não precisava, porque já tava lindo. Não, porque já tá dentro. E tem dentro também, né, Rê? Aí você coloca uma paçoquinha. Ah. Vocês entenderam? Paçoquinha. E um tubinho de chocolate, que é pra deixar... Mais... A sobremesa sofisticada, bonita, elegante. Parabéns, Zaquinho. E ele fez tudo, hein? Em 15 minutos. Arrasou, Zaquinho. E é isso. Bom, vamos para a mesa. Felizes da vida. Vamos. Não é mesmo? Já nos encontramos. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Parabéns sempre. Não me canso de dar os parabéns. Eita, Fefito. Vamos combinar aqui. Essa mesa tá nada menos que maravilhosa, não? Incrível. Eu quero roubar todos os canudinhos de todas as sobremesas. Pode. Quero comer todos os ganaches, todos os amendoins, tudo. Tá tudo liberado. Escuta, essa ganache tá diferente dessa. Na verdade, foi o tempo que ficou exposta. Precisa por a geladeira? É, na verdade, o ganache é bom, não. Fez na hora de servir, mas se pôr na geladeira ele vai ficar mais consistentezinho. Gente, pera aí, eu vou tirar a paçoquinha. Esse nosso aqui, ele acabou... É o que eu fiz agora. Ele acabou de fazer, gente. É, então eu vou tirar a paçoquinha só pra facilitar. Deixar aqui do ladozinho e eu vou direto no ganache. E eu não fui até embaixo, não consegui chegar ainda. Nossa, o ganache é bom, hein? Já fiz assim, ó, no ganache. É a primeira que a gente comeu lá foi o chocolate, né? Nossa, agora eu cheguei embaixo. Olha como é que sai. Tem um pouquinho da base, o creme. Nossa, ainda tem mais base, a farofa embaixo. E parece que é só paçoca. E esse daqui não foi pra geladeira, só ficou aqui fora? Ele foi pra geladeira, acredito que na hora que a gente montou a mesa. Tá vendo como ele fica mais firminho? Fica uma casquinha. Mas fica bonito igual, hein? Mas não fica ruim. Não. De jeito nenhum. Ai, gente, é a Zaquini. É a Zaquini, como que ele chamou? Gelado de amendoim com chocolate. Coloque o nome fantasia e arrase na sua casa, na sua clientela. Ou pra você mesmo, porque a gente merece, né? Combinação perfeita. Não ficou enjoativo. A pasta de amendoim com chocolate e o leite condensado. Não ficou enjoativo. Ficou perfeito. Ficou extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que delícia. E tem uma crocância que a gente mastiga. Verdade. Amendoim, a bolacha, o biscoito. A gente vai mastigando. O Zaquini maravilhoso, ele é dono do bistrô, que se chama Zaquini Bistrô e Confeitaria. Fica na rua Álvaro Guimarães, 3190, em São Bernardo do Campo. O telefone do bistrô do Zaquini é 965758872. O Instagram é Zaquini Confeitaria. No Instagram e no Face, Estefano Zaquini. Mas pra fazer uma reserva, pra fazer uma encomenda, é melhor o Instagram, né? É melhor o Instagram, tem o WhatsApp também, e agora temos várias novidades. Terça passada mudamos o cardápio, então o cardápio tá novo, tem sobremesas novas, temos pratos, então tá muito legal. E voltamos à ativa com os cursos presenciais lá na Zaquini também, então seguindo todos os métodos de cuidados, né, contra a Covid. Dia 13, agora de fevereiro, temos um curso especial de bolos. É sábado? Sábado. Sábado, 13 de fevereiro, é um curso especial de bolos, a gente vai ensinar massas, recheios, coberturas, montagem, decoração, tudo muito, muito legal, muito bem explicado, apostila com mais de 20 receitas, seis receitas feitas em aula, e dia 20 de fevereiro a gente já está pensando nela, a mais aguardada do ano que o Fefito ama, que é a Páscoa. Ai, que meu amor! Gente, pelo amor de Deus, eu tô voltando, já estamos falando de Páscoa. Já estamos falando... Já tem no mercado? Já tem ovo na Zaquini, Confeitaria? Ah, se pedir a gente faz, que a gente não recusa em um momento. Fala novamente. Mas dia 20 de fevereiro, então, tem um super curso que eu chamei de Chocolataria Completa. Arrasou. Porque a gente vai aprender desde o básico do chocolate, desde quando ele sai do cacau, até a montagem, finalização, cristalização, montagem de ovo, como abordar o cliente. É um curso super completo e são pouquíssimas vagas. Se quiser, eu vou lá e dou nota. Saio provando a nove, nove e dez, nove e meio. Que horas eu durmo? Ah, uma da manhã, dá uma às seis e a gente dorme. Nossa, porque ele tem a confeitaria, porque ele atende encomendas, porque ele faz curso, porque ele já tá... E não só, ele tá comprometido. É muita coisa. Entendeu? Então, eu tenho muito tempo pra administrar, não é mesmo, Estefano? É? É. Você tá falando. Vem aqui, vem aqui, arrasa. Eu vou bem dar uma mordida nessa paçoca. Deixa eu te falar sobre a nossa receita de sexta-feira, que já virou uma tradição nesse programa. Participe da nossa enquete pra eu escolher qual a receita que você quer aprender. Você entra nos stories do programa, arroba Gazeta Mulheres, e você pode botar entre as duas opções disponíveis. Bolo sonho versus bolo de milho de liquidificador. A receita vencedora será preparada na sexta-feira, é a segunda culinária da sexta, a última da semana, pela chefe Elisabeth Teodoro. Bolo sonho ou bolo de milho? Qual você votou? Bolo sonho. Imagina, eu já tô pensando que já dá pra mudar o recheio, enfiar o brigadeiro do meio. Bolo sonho. Eu fiquei em dúvida. Eu iria de bolo sonho também. Você também iria de bolo sonho? Ah, e deixa o bolo de milho pra quando chegar o São João. Não, eu vou contrariar. Eu vou contrariar, eu quero bolo de milho. Zachini, ô Fefito, você conte alguma coisa, porque isso daqui é um doce pra gente comer com calma. Menina, tá gostoso mesmo isso.